E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico, que é vídeo aí de atualidades agora no Brasil, pra falar da notícia que a gente teve aí, na verdade, já há alguns dias, que é o corte, ou o bloqueio na educação federal, principalmente superior aqui no Brasil, mas não só superior, a gente vai falar sobre isso. Lembrando que todos os nossos links, tudo que a gente utiliza aqui como fonte, estão na descrição. Eu já fiz aqui os meus textinhos aqui pra vocês, tudo organizadinho, onde eu vou... Claro que eu vou pegar aqui as informações, porque isso pegou muita gente aí, não de surpresa, de surpresa não pegou, porque isso, inclusive, foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 30 de setembro, dois dias antes da eleição, do processo eleitoral do primeiro turno, e aí ontem, quarta-feira, teve o anúncio do governo federal sobre esses cortes. Vamos entender. Todo ano, o governo faz lá a sua reorganização orçamentária. E as organizações orçamentárias da atual gestão, são geralmente de cortes, principalmente, que recaem sobre a educação. Não são só cortes da educação, mas esses cortes têm recaído sobre a educação. Na verdade, a educação vem sofrendo cortes já há algum tempo, não é só atualmente. Já vem sofrendo cortes desde cinco, seis anos, por aí. Só que os cortes nessa gestão são maiores, tá? Então, o que que acontece? Cerca de um bilhão foi anunciado, ontem foi anunciado, ontem, cerca de um bilhão do orçamento do MEC, cortes de um bilhão do orçamento do MEC, que é o Ministério da Educação, para repasso, bloqueio, na verdade, de um milhão de reais do orçamento do MEC, para o repasso da educação, tanto para institutos federais, quanto universidades federais. Isso faz parte do projeto, né, do governo, e somando com outros bloqueios que a gente teve, somam cerca de 2,4 bilhões de reais. Ontem foi anunciado um bilhão das universidades federais e dos institutos federais. Isso faz parte, recai sobre o orçamento discricionário, emendas parlamentares mais conhecidas como o orçamento secreto, que tem muita gente falando aí. Eu devo fazer um vídeo, se bobear, se eu conseguir sair hoje esse vídeo sobre... Explicando de maneira bem didática para vocês o que é o orçamento secreto. Mas, já para vocês entenderem, são verbas que são... O orçamento secreto, na verdade, são emendas parlamentares dos relatores, que os parlamentares recebem para isso, mas não tem... Não necessariamente existe uma harmonia entre o valor recebido pelos parlamentares e não é transparente também. Então, a gente não sabe quanto que um parlamentar está recebendo aí para poder aprovar suas emendas. É uma relação... É a relação entre Bolsonaro e Centrão, isso, sabe? Bolsonaro fez isso para os parlamentares, os parlamentares do Centrão vão recebendo esse dinheiro, esse valor. Enfim, mas a gente pode fazer um vídeo com mais calma sobre isso, didático também, tá bom? Só para constar, o governo prevê o corte, o bloqueio, para o ano que vem, 2023, 2023, caso seja eleito. Eu só quero lembrá-los e lembrá-las que isso é feito por decreto, tá? Então é um decreto, faz parte do governo do Poder Executivo, cerca de um bilhão de reais bloqueados para educação básica, tá bom? Para educação básica. Os cortes, eles recaem sobre os institutos, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e para as universidades federais. São verbas, só para explicar, elas não representam, por exemplo, salários de professores, tá? Não representam salários de professores e funcionários da educação, tá? Não representam esses salários. O que que esse dinheiro representa? Representa o dinheiro de livre movimentação para as universidades. Esse corte agora. Então o que que é? Ele representa, eu coloquei aí para vocês, ó, a alocação de recursos para transporte, alimentação, internet, assistência estudantil, então, por exemplo, assistência estudantil, ou a comida, por exemplo, no bandejão, moradia estudantil, limpeza, serviços de água, luz, entre outros. Obras, setores que, por exemplo, seriam, por exemplo, terceirizados, eles teriam o dinheiro reduzido para poder terceirizar, para poder contratar, para poder pagar a luz da universidade, pagar a luz do Instituto Federal, pagar a comida dos estudantes, tá? Então, é bem complicado isso que a gente está falando. A Andifes, que é a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, alegou que com esse corte e outros que podem vir, eles não garantem o funcionamento dos Institutos Federais até o final do ano. Na verdade, isso é uma notícia triste, porque, na verdade, isso aí já tem sido feito. Vocês lembram quando você teve corte? A gente teve corte e já teve universidades que também diziam que não poderiam garantir o funcionamento até um determinado momento? Então, é complicado de se pensar. E o Ministério da Economia, que foi procurado também, o Ministério da Educação, o MEC, deu poucas explicações. Deu, na verdade, nada de explicações. O Planalto não deu as explicações. O Ministério da Economia não deu tantas explicações. Ele só lançou uma nota. Lamentando que esses cortes para a reorganização orçamentária do país, para poder fazer uma recuperação econômica do país, lamenta que cai sobre a educação. Lamenta que cai sobre a educação, mas caiu. Foi culpa dele. Lamenta que cai sobre a educação e que existem valores aí que serão limites, que serão, novos limites serão reestabelecidos em dezembro, mas também não deu nenhuma garantia sobre. Ou seja, não há nenhuma garantia. Inclusive, aí é muito importante a gente destacar, independente de quem você pensa, de político ou não, eu sei que tem gente que é muito educada, tem gente que não é educada. Infelizmente, as que não são educadas, a gente simplesmente ignora, porque a gente está aqui trabalhando com muita educação, muito respeito. Mas, infelizmente, isso passa também pelas nossas mãos num processo eleitoral, sabe? E isso é real. Isso passa pelas nossas mãos. Pense bem no que você vai fazer agora num processo eleitoral. Na verdade, não só nesse, ou em todos os processos eleitorais. Pensem bem sobre isso, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. É uma notícia, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu amo vocês. É de coração. Grande beijo. Fui! Com muita tristeza.